E aí Ali já volta na área Nossa velho que louco Que isso rapaz Nada a ouro Que qualidade irmão Obrigado aí pro pessoal da Algar Ó viagem tranquila Tamo chegando aí pra Pra esse evento aí Tenho certeza que vai ser muito bacana Só um minutinho Que isso hein Dudu Quem te viu e quem te vê hein Filma lá, filma lá É, porque eu não quebrei, tá vendo? Não, eu não tô falando que nós vamos pra Calda Nova Só que ele falou que Calda Nova Ele elimina assim Mentira Não, ele vai elimina o bom É isso aí Obrigado Eduardo Obrigado pelo tempo de vocês né Obrigado A gente agradece bastante A gente sabe que não é fácil Mas ajuda bastante na comercial O pessoal Bom, primeiro a importância da parceria com a Algarve Com o Santos Ela se tangibiliza Quando os clientes começam a perguntar se Algar é Algar do Santos Aqueles clientes que ainda não conhecem Algar Se Algar é Algar do Santos E ser Algar do Santos é algo que tem muito prestígio Pra nossa marca, é muito importante A presença dos atletas e do presidente São presenças fundamentais Porque eles trazem lições de vida O esporte e os negócios eles são Eles são muito similares em algumas situações E quando vem campeões aqui falar alguma coisa pra gente Isso contribui imensamente pra nossa equipe E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí